Ontem eu assisti um filme com o Tom Hanks. O filme era de 2016. Eu nem acredito que não tinha assistido antes. Negócio das Arábias. O executivo americano saía dos Estados Unidos, onde ele tinha sido contratado há pouco tempo para fazer um negócio na Arábia Saudita. E ele ia para lá. Ele se deparava com um monte de situação que ele não tinha imaginado. Foi um tremendo de um choque cultural, tanto para ele como para a equipe. Aos poucos ele foi vencendo esses inúmeros desafios, aprendendo a lidar com suas mudanças de postura, foi até conseguindo atingir alguns êxitos. O bacana do filme é que ele foi muito além. Ele mostra esses desafios do executivo enfrentando, lidando com outro país, como é que às vezes ele lida com a equipe, seus processos de fuga, a cobrança dele de mostrar para a equipe que ele estava no controle da situação. Ao mesmo tempo, ele se sentia muito vulnerável com a cobrança do chefe dele externo. E é importante também dizer que um dos processos dele de fuga era beber. Porque ele realmente enchia a cara de álcool, mesmo sendo proibido na Arábia Saudita, para conseguir reduzir essa sensação de tensão que ele tinha lá, que era tamanha. Então eu queria dizer para você, não precisa você encher a cara. Não precisa você passar o pão que o diabo amassou para conseguir se adaptar. O que você precisa mesmo é de fazer coaching transcultural. Então, entra em contato comigo. Pega o meu link, o meu telefone, meu e-mail, que está tudo aí disponível. Entra em contato e não vai cair nessa roubada não.